Meus caros amigos e amigas, algumas pessoas me perguntam o que é o Catecismo da Igreja Católica. Por que a Igreja, o Papa João Paulo II aprovou esse Catecismo? Bom, aqui atrás do Catecismo, o Papa João Paulo II explica o que é o Catecismo. Ele diz assim, o Catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico o ensino da Sagrada Escritura, da tradição viva da Igreja e do magistério autêntico. Você sabe que a Igreja se apoia em três colunas, o Sagrado Magistério, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. E ele diz, bem como a herança espiritual dos padres da Igreja, dos santos e santas, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar o povo de Deus. Então, aquilo que a Igreja colheu em dois mil anos, dos papas, dos santos, dos doutores, o Papa diz aqui, para reavivar o povo de Deus. Deve ter em conta as explicitações da doutrina que, no decorso dos tempos, o Espírito Santo ensinou para a Igreja. É também necessário que ajude a iluminar com a luz da fé as novas situações e os problemas que, no passado, ainda não tinham surgido. Bem, o Catecismo, quando o Papa João Paulo II o aprovou em 1992, ele aprovou através de um documento que está aqui no começo do Catecismo que chama Fidei Depositum, que quer dizer Depósito da Fé. E nesse documento, Depósito da Fé, o Papa diz muitas coisas importantes. Ele diz aqui, por exemplo, que o Catecismo é o texto de referência da fé católica. Quer dizer, quem quiser conhecer, diz o Papa, o que a Igreja acredita e o que a Igreja ensina está aqui no Catecismo. Para você ter ideia da profundidade do Catecismo, aqui no final dele tem um índice das citações do Catecismo, onde ele traz simplesmente 3 mil citações da Bíblia. Tem pessoas que pensam que o Catecismo não tem nada a ver com a Bíblia, é exatamente o contrário, o Catecismo tem tudo a ver com a Bíblia. Na verdade, o Catecismo é a explicação católica da Bíblia. Entende? Para que você conheça a doutrina católica, então, é explicado aqui em 4 partes. O Catecismo tem 4 partes. A primeira parte é o Credo. É quase que a metade do Catecismo. São os 12 artigos dogmáticos do Credo. É aquilo que nós cremos. É a chamada Lex Credente. Depois tem a segunda parte, que são os sacramentos, a liturgia. É o Lex Celebrante. Aquilo que nós celebramos. Você acredita e você celebra como você celebra. Depois tem a terceira parte, que é toda a parte da moral católica, baseada principalmente nos Dez Mandamentos. É a chamada Lex Vivendi. Como é que o cristão, então, deve viver. E a última parte é a parte da espiritualidade, da oração. É o Lex Celebrante. É o Lex Orante. Então, aquilo que você crê, aquilo que você celebra, como você vive e como você reza. Isso é o Catecismo nos ensina. Ok? Você pode estudar o Catecismo por partes. Começar na parte que você quiser. São 4 partes. Se quiser, você pode começar na 4ª parte, que é a espiritualidade. Se você quiser, você pode começar na 1ª parte, que é a parte do Credo, da Doutrina. Se quiser estudar o Sacramento, você vai lá no Sacramento. Se quiser estudar a moral católica, você vai direto na 3ª parte. Não precisa ler, assim, de ponta a ponta, como se fosse um livro. Não. Eu, inclusive, gravei, pela nossa editora Cleo, fiz um curso de 40 horas em CDs. São 10 horas de CDs, explicando o Catecismo da Igreja Católica. Em áudio, em CD. De ponta a ponta. Então, a pessoa que tem dificuldade para ler o Catecismo, se quiser, pode ouvir. Não é uma leitura do Catecismo. Não. É uma explicação de cada uma das partes do Catecismo, detalhando parte por parte. O Catecismo tem 2.865 parágrafos. Os parágrafos são números que aparecem do lado do Catecismo, para que a gente possa citar um determinado parágrafo, um determinado assunto. Então, meus irmãos, aqui está há 20 anos esse Catecismo que o Papa nos deu, e que é um resumo de toda a fé católica, para que a gente seja realmente um cristão autêntico. Então, meus irmãos, aqui está há 20 anos esse Catecismo que o Papa nos deu,